E quer tirar nota mil na matemática? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo estamos aqui com a parte 3 do nosso guia prático pra tirar nota mil em matemática na prova do Enem 2020. Então vem comigo que tá sensacional. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E agora, vamos lá. Também, ó, baixe o material da aula que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá? Então vem comigo, vamos lá. Os exercícios físicos, galera, vamos combinar um negócio? A sua maior dificuldade é aprender a interpretar as questões. E assim, eu vou te ensinar algo agora que tu vai aprender. Que é o quê? É o que nós chamamos de método dos 50. Método dos 50, tá? O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, mas muito poderoso mesmo, onde você vai sublinhar e já vai identificar 50% da questão. Assim. É isso mesmo. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Vamos lá. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois acelera o metabolismo e, em consequência, eleva o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados valores calóideos em quilocalorias, gastos em cinco diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades contadas em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Ele quer saber qual vai dar o maior. Se é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. O que você vai fazer? O consumo de quilocalorias por minuto. Ou seja, você vai pegar o quilo, a quilocaloria e dividir pelo tempo. Então, o 1 vai ser o quê? Vai ser 20 divididos por 10. Corta o zero. Isso daí dá 2. Churubola? Isso é o 1. Agora, vamos ver o 2. O 2 aqui é 100 e aqui é 15. Então, o 2 vai dar 100 divididos por 15. Tem que fazer a conta, né? Então, vamos fazer aqui embaixo. 100 dividido por 15. Isso daí vai dar 6, que é 90. Sobra 10. 100. Aí, você vai botar vírgula, né? 6. Então, isso dá 6,6 aproximadamente, né? Vamos botar assim. O 3. Precisa fazer a conta toda. O 3, galera. O 3 vai ser o quê? O 3. O 3 vai ser 120 divididos por 20. Show? 120 dividido por 20, que dá 6. Quem está ganhando até agora? Quem está ganhando até agora é o 2. Quem está ganhando até agora é o 2, né? Que é o maior. Então, já posso eliminar a letra A e a letra C. Tudo bem? Vamos ver aqui comigo o 4. O 4 vai ser 100 dividido por 25. Vamos lá? 100 dividido por 25 dá 4. Não é também. O 2 está ganhando. E o 5, que vai ser 80 divididos por 30. Vai cortar o 0 aqui e vai fazer 8 dividido por 3. Vamos lá? 8 dividido por 3. Isso daí vai dar 2. Opa! Aproximadamente 2. Precisa nem continuar. Por quê? O maior vai ser o 6,6. Marco V da vitória. Essa é a resposta. Show? Maravilha, né? Tranquilo. Zero trauma. Está tudo lindo aí para a gente seguir. Vamos para a próxima? Vamos lá? Próxima. Vamos usar o método de 50 para arrebentar, hein? Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto, de seu contrato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade. Ela poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir um objeto em pelo menos 5%, pelo menos, 5% do valor do objeto. Quem vai botar vai ter isso. Ela sabe que o custo com o transporte, o custo com o transporte, será de 1 quinto do valor atual do objeto. Então, o custo dela com o transporte é esse. Como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa, que ela deverá ofertar, é igual a... Olha só, a recompensa tem que ser pelo menos 5%. Só que, ela vai ter um custo com o transporte de 1 quinto do valor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou achar qual o percentual que 1 quinto representa. Como? Para você passar qualquer fração para a porcentagem, é só pegar 1 quinto e multiplicar por 100, tá? No caso, 1 quinto ali, né? 20% é o custo dela. Cara, se ela quer oferecer o maior percentual possível de recompensa, o que ela vai fazer? Cara, eu quero muito. Cara, eu vou tirar só o meu custo. O custo é de 20%. Isso daqui não dá. Então, se eu tirar o meu custo, sobra quanto? 100 menos 20, que dá 80%. Então, a maior recompensa que ela pode fazer é oferecer 80% do valor. Qual o gabarito? Letra E. Essa é a maior recompensa que ela pode fazer. Por que é a maior recompensa, galera? Porque ela tem um custo de 20%. A maior recompensa que ela pode dar para a pessoa é o quê? Cara, eu vou tirar só o meu custo e o resto é teu. É assim. Letra E. Show de bola? Questão do Enem. Essas questões, nós estamos começando aí as nossas aulas para o Enem com guia prática. Nós vamos até a véspera da prova com guia prática. Nós estamos começando aí com as questões que vocês devem acertar para o teu TRI decolar. Então, se você acerta essas questões, o teu TRI vai decolar. Porque essas questões vocês não podem errar. Nós vamos evoluindo o ano todo juntos aqui. Tá bom? Se você fizer isso, vai ter. Ruslan. Olha o caso do sucesso do Ruslan. Boa tarde, MPP. Tirei minha melhor nota no Enem em matemática em 2019. 746 pontos. Em 2020, quero mais. Obrigado, os profs. Ou seja, em 2019, estudando com a gente, ele tirou a melhor nota dele. 746 pontos. Ah, Renato, isso é pouco, isso é muito caro. Mas é a vitória, é a melhor, é a melhor, deixa eu voltar aqui, é a melhor nota dele em todos os tempos. Em 2020, vamos melhorar mais ainda. Eu quero você aqui com a gente. Tá legal? Então, bora lá, seguir mais uma questão bem legal. Tô passando, deixa eu ver. Não, não tô passando. Tá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Bom, sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Então, um basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Tá ali. A média, a moda e a mediana. Tá. Ah, não, tem que terminar de lado. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Você, meu Deus, olha só. No momento que ele fala que os alunos, olha o basquete, tem uma pessoa a mais do que o outro grupo do futebol, ele tá dizendo que o total de alunos é ímpar. Ok? Total de alunos é ímpar. E se o total de alunos é ímpar, quer dizer que a mediana é aquele número que fica bem no meio. E a mediana, galera, é justamente a altura do F. Por quê? Eles, olha, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68, mais ninguém tem essa altura. Correto? E aí, o que acontece? O F é o cara que fica bem no meio. O que eu consigo concluir aí? Eu consigo concluir que o F joga basquete. Por que o F joga basquete, Renato? Porque ele tá na mediana. Dele pra frente são os maiores, tá? O F vai jogar basquete. E o M também vai jogar basquete. O M também vai jogar basquete, tá? E, como o futebol ficou com os menores, os outros dois jogam futebol, né? Então, o que eu concluí? Que o P joga futebol. O J também joga o quê? Futebol, porque eles são mais baixos, né? O F joga basquete, porque a idade dele é mediana. Então, vai dali pra frente, porque ele tá bem no meio, né? E o M joga também basquete. Eu tenho aí mais alunos, né? Como a moda é 1,70, nenhum deles tem 1,70. Então, a partir dali, os caras vão ter 1,70. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu posso ter mais um cara com 1,70. Vou ter que ter, no mínimo, 3 caras com 1,70. Então, vai dali pra frente os mais altos, tudo bem? E se eu consigo garantir corretamente. Churibola? Como eu poderia ter gente com 1,66? O mais importante é 1,67 é a divisória. Então, a resposta é futebol, futebol, basquete, basquete. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Matei a questão. Beleza? Zero trauma. Futebol, futebol, basquete, basquete. P joga futebol, J futebol, porque eles são menores, né? 1,67, como é a mediana, tá bem no meio. Então, ele é o ponto, é o divisor de águas, vamos dizer assim. Dali pra frente, todo mundo vai fazer o quê? Jogar basquete, porque eles são mais altos, tá? Pode ter gente mais pra baixo, mas vai ser sempre mais baixo, tá bom? Ele vai ser a mediana, vai estar bem no meio. Churibola? A moda é 1,70. Tem mais uma pessoa com 1,70. Terceira moda, pelo menos 2 com 1,70. Vão ficar mais pra frente. E pode ter mais pra trás. Isso daí tanto faz. Eu não sei qual é a quantidade. O que eu consigo garantir é isso, tá? Letra C. Bora lá pra próxima. Uma questão do Enem 2018. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Lembra? Cara, vai cair no Enem escala, cai sempre. E escala é igual ao tamanho no desenho pro tamanho real. Tudo bem? Escala é o tamanho no desenho pro tamanho real. Isso é escala, tá? Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio, a marca do tesouro, meça 7,6 centímetros. Então, no mapa, no desenho, a medida real em quilômetro desse segmento de reta, o que você vai fazer aqui, malandramente? Escala é tamanho no desenho pro tamanho real. Qual é a escala desse mapa? A escala é 1 para 58 milhões. Então, o que eu vou fazer? Escala no tamanho do desenho sobre o real. Qual o tamanho do desenho? 7,6. Sobre o real, que é X. Isso vai ser igual a 1 sobre 58 milhões. Multiplica cruzado. 1 vezes X dá X. Então, a conta que eu tenho que fazer é 7,6 vezes 58 milhões. Tudo bem? Ó, um número depois da vírgula come um zero. Então, o X vai passar a ser 76 vezes 58. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Esse monstro aqui. Aí, eu vou ter que fazer essa conta. Essa conta, como é que a gente faz? Você vai fazer 58 vezes 76. Vamos fazer 58 vezes 76 aqui comigo? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 5, 30. 34, né? Então, dá 3, 4, 8. 7 vezes 8, 56. Né? Vai 5. Vai botar na frente. 7 vezes 5, 35. Com 5, 40. Então, isso dá 8, 10, 4, 4. Tudo bem? Então, isso daqui vai dar 4.408, mais esses 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Isso vai estar em centímetro, porque ele estava em centímetro. Só que ele pede em quilômetro. Como é que eu faço? Vou deixar só a tela aqui. Como é que eu faço para passar isso para quilômetro? Eu tenho que saber a tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? Eu quero ir do centímetro para o quilômetro. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu estou indo para trás. A casa do centímetro eu esqueço. E aí eu conto quantas eu vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho que voltar 5 casos. A vírgula está aqui, eu vou voltar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ali vai ficar a vírgula, né? Deixa eu apagar aqui. Ali vai ficar a vírgula. Qual é o valor do x? 4.408. O quê? Quilômetros. Qual é a minha letra? Letra A. Marca aí o Venda Vitória. Olha, essas questões você não pode errar. Show de bola? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não pode errar. Mesmo, 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 mesmo. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. E aí, galera, amanhã começa o Carnaval. Espero que você aproveite o Carnaval. Não vá, vá para o bloquinho do Livrão, tá? Bota o bloquinho do MPP. Vai ter a folia do MPP. Está aí a programação. Vamos liberar a programação da folia do MPP. E vai ter vídeo aqui. A gente não para, porque o MPP não para mesmo. E, ó, se você quer mais conteúdo, aqui estão as nossas redes sociais. Segue lá, tem mais conteúdo. As do Marcão estão aqui também. E se você quer ir para o próximo nível no Enem e aumentar a sua nota e rumo à nota mil, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso de matemática para o Enem. Então, aqui embaixo tem o link. Clica, vê se tinha uma aula do curso. E vambora rumo ao Enem 2020, a nota mil. Show? E toda sexta, nesse horário, 13h15, tem aula aqui. Vamos voltar com as aulas ao vivo para o Enem. Bora aprender. Show? E a mensagem. Você falhar uma vez não significa que vai falhar sempre. Então, olha só. Se tu falhou alguma vez, cara, não está significando que tu vai falhar sempre. Continua, continua. O lance é não parar na primeira falha. Continua que a coisa acontece. Beleza? Galera, muito obrigado aí. Carnaval começando. Espero ter ajudado vocês. Semana que vem tem a parte 4. Nós vamos até a data da prova. É o nosso compromisso com vocês aqui no Enem. Valeu? E quer estudar com a gente? Nosso curso do Enem está aqui embaixo. Está sensacional. Bora aprender. Valeu, gente. Um grande beijo. Bom Carnaval. Estudem muito. Até a próxima.